Olá, confira o S3 em minutos. Com experiência como gestora hospitalar do Jessy Gomes, a doutora Thais Canedo se apaixonou por direito médico. A advogada, especialista na área, em entrevista à nossa equipe, se colocou à disposição e também falou como pretende movimentar as suas redes sociais abordando esse assunto tão importante. Doutora, o que é exatamente direito médico? Direito médico é uma especialidade do direito que estuda as normas e todas as leis que regulam as profissões ligadas à saúde. Não somente o médico, como o nome diz, mas o fisioterapeuta, o enfermeiro, até mesmo o esteticista, ele entra nessas leis que a gente chama de direito médico. E como que surgiu essa paixão por direito médico? Na verdade, tem uma história por trás disso tudo. Tem sim, Dani. Na verdade, direito médico ele me escolheu, né? Em 2015 eu entrei no hospital para fazer o jurídico do hospital, mas não exatamente na área de direito médico, na área de direito contratual mesmo. Acabou que eu fui para o cargo de gestão hospitalar e no cargo de gestão hospitalar, como eu sou advogada, eu acabei entrando nessa área do direito médico. É super interessante, é muito ligada à informação, ao direito do paciente e do profissional da saúde também. Então, toda pessoa que ela se sentir lesada no campo da saúde, seja um paciente, seja um médico, ele pode estar procurando o advogado especialista. É muito importante que o advogado seja especialista, porque o ramo ele é bem peculiar, né? Ele é bem específico para estar sabendo, tendo informações sobre o direito, né? E eu estou à disposição na cidade de Nanu, que quem precisar de qualquer auxílio, de qualquer orientação, é só entrar em contato comigo. Na verdade, o meu Instagram, ele está no forno já tem dois anos, né? Só que como veio a pandemia, depois veio a minha gestação, eu coloquei no forno e agora ele está saindo do forno, né? Eu falo que ele saiu do forno agora, depois de dois anos. Então, o meu Instagram, ele tem viés informativo, né? Quem quiser entrar e me adicionar lá, eu posto bastante dicas sobre essa área. Não só sobre... O meu foco é o direito médico, mas eu coloco dicas do direito das pessoas em geral. E mesmo com desligamento, como gestora do hospital, Jessi Gomes, destacou que continuará no Cartão Mais Saúde. Bom, na verdade, o Cartão Mais Saúde sempre foi um projeto meu. Eu falo que ele é um filho meu, é criação minha, né? Hoje eu vou me dedicar mais ao cartão e eu fiquei no cargo de diretora comercial. Então, quem quiser saber mais sobre o Mais Saúde, a empresa que quiser contratar para os seus colaboradores, qualquer pessoa que tiver interesse, pode entrar em contato comigo também, que eu ajudo, eu passo informação sobre o cartão também. Agora, com a minha saída do hospital, eu também assumi o cargo de diretora comercial do cartão, né? E, assim, o cartão é um filho meu, ele é um benefício para a Nanuc, que já está aí há três anos. Mas, na verdade, é um cartão de desconto que dá desconto de verdade, não é nenhum cartão falso, não é aquela Black Friday falsa, né? Que a gente vê aqui no Brasil. É o único da região que inclui serviço hospitalar com desconto. Então, assim, a população hoje, ela pode ter acesso ao serviço privado de saúde por um preço que cabe no bolso dela, por um preço adequado à realidade social do local. Qualquer dúvida sobre direito médico ou sobre o cartão Mais Saúde, eu estou à disposição. O cartão Mais Saúde, ele fica bem em frente ao Hospital G.C. Gomes, aqui na Avenida São João Del Rey. E quem precisar de qualquer orientação jurídica, ou não só orientação, mas tiver qualquer curiosidade sobre o direito médico, pode me adicionar nas redes sociais, entrar em contato. Lá tem todo o meu contato. É só entrar no meu Instagram, é Thaís Canedo, ADV, TH, que eu tenho certeza que vai sair de lá bem informado. Informação no tempo certo e na hora exata. Nos acompanhe nas redes sociais, na programação da Rádio Social FM 104,9. E também acesse o nosso portal, www.portals3.com. Até mais!